E aí, tudo bem? Felizinho aqui do Tia Gamer, como um cara me pediu um inscrito meu, o Mega Pedro, pediu pra eu mostrar aqui os meus jogos, né, vou começar pelos jogos físicos, eu tava pensando já um tempo atrás em fazer isso, né, aqui são todos os meus jogos, a única coisa que aqui tá faltando, tá vendo, tem um espaço aqui, era pra ter o Dead Argent, tá emprestado com o negócio que tinha começado aqui, que tá na ordem de como eu fui comprando os jogos, né, então, primeiro aqui é o Red Dead, E depois, o Metal Gear Solid 4, desses dois eu pedi pra um amigo quando foi pros Estados Unidos comprar, comprou pela Amazon, eu acho que esse foi vinte e pouco, esse deve ter sido quase sessenta, mas alguma coisa assim, desse eu comprei de um negócio que tinha usado, é, oitenta reais ele me vendeu, tá caro, mas ele pagou os duzentos, era o meu primo, então, não tem problema, o Black Cop foi comprar pela pré-venda, no Superinture, ele lançou, vindo adiante aqui, que são esses pra lá, tem Elite 2, que eu comprei na Superinture também, por, isso aqui deu custo nem cinquenta reais, essa edição limitada aqui, que vem com essas delícias desses negócios, tem um mapa também, o Gran Turismo 5, tá aqui, esse seu em português, de Portugal, né, ele foi com um amigo, foi pro Portugal, pediu pra eu comprar, o Príncipe da Pérsia, um aqui, que eu comprei na Superinture, tava barato, não lembro quanto foi, não deve ter sido nem sessenta reais, a reserva de cabo, que eu comprei pela pré-venda, que inclusive eu ganhei com um zibi, vou pegar o zibi rapidão, eu lembro que num dos primeiros vídeos que a gente fez, eu fiz um com o Neboacetim, a gente mostrou os nossos jogos, né, eu falei que ia mostrar onde ia ser revista, na época eu não tava revista, tem uma história aqui na frente, pra até em inglês, se eu chegar mais pra vocês poderem ver, depois tem umas imagens dos personagens, depois tem uns desenhos, alguns feitos por pessoas, feitos por fãs, entendeu, aqui ó, essa é a capa japonesa, inclusive, beleza, deixa pra lá, o próximo aqui, o Shingokubasa, comprei pela Superinture, não deve ter pago nem sessenta reais, é legal esses jogos, não tem online, mas tem multiplayer de dois, tela dividida, caçor latindo, hein, beleza, calma aí. Então eu vou preparo de latir, Slaved, foi o meu primeiro jogo que foi taxado, comprei pela Superinture também, depois não tenho que preparar de comprar pela Superinture, como eu só taçava os jogos, deve ter pago uns sessenta reais, mas vinte e pouco de taço, aqui o Venkos, comprei nos jogos justos, esse barulho é que tem moeda aqui dentro, cem reais, né, que tem uns cento de dólar. Esse daqui eu comprei pelos jogos justos, cem reais, com certos de dois versões do ano, e que vem com 105 em DLC, deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar, todas essas DLCs que vem, inclusive, a última tradição do PC, todas essas DLCs de um Certed, foram gratuitas, e aqui tem mais o que tava lá, todas aquelas que tinha, eu já tinha, então, é mais pra quem comprou quando lançou o Zogo, né. E aqui um especial, comprei vinha esses três, na verdade só queria um Certed, mas aproveitei, vinha esses dois, e, nem trinta dólares, então. O bom que eles são certos é dizer, a versão de Portugal, inclusive, esse daqui tá, tem legenda em português de Portugal, só esse um Certed, não tem, eu não tenho, não tenho, não tenho a história do primeiro e do segundo, nem tanto. Aqui. Tomb Raider, Underworld, eu tenho dois Tomb Raider, eu tenho três Tomb Raider de dois, eu tenho esse, tem um que eu vou mostrar depois, eu tenho a versão digital dele, tem essa versão, tem outra versão que eu vou mostrar depois, tem a versão digital que eu ganhei pela PSN Plus, que inclusive eu nem bastei, né, porque eu já tenho tanta versão, Marcionários dois, nem zoguei versão de três, zoguei um pouco a versão de pressão deles, vamos seguindo aqui. Aproveitei e depois mostrar um negócio que eu queria, eu ia fazer um vídeo especial pra mostrar, mas eu vou aproveitar esse vídeo. Aqui o Driver São Francisco, 100 dólares, deve ter sido, não 100 dólares, não 100 reais, comprei na pré-venda pela Aster Lens. Aqui, ó, Tomb Raider de aniversário, que vem on the world, aniversário e mais um, que eu não lembro, esse daqui eu ganhei, por isso que tá sem a capinha e tal, ganhei só o disco, aqui o Metal Gear, na vida de collections, porque eu devo ter comprado na HQ Overhouse, eu não lembro quanto foi, mas deve ter sido, na época que comprei antes de lançar, então deve ter sido uns 40, 50 dólares, 60. Esse comprei pela pré-venda também, não lembro aonde que foi, tem que ter sido na Play Asa, ou esse foi na Play Asa, ou esse foi na Play Asa, ou esse foi na Play Asa, ou foi na Play Asa, ou foi na HK, que com o Alfredo de Ordem de Artes, o Billet Existe, né, eu já fiz um box dele, comprei no Walmart, e a coisa da Edisoso, que também fiz um box, mas é que vocês sabem, o FC, que é o segundo jogo aqui que é usado, que esse daqui eu comprei, quando eu comprei usado, vim junto com o Move, deixa eu pegar o Move aqui rapidinho. O Move, controle, né, vai ver a câmera, e esse negócio que vim junto com o FC aqui, que é no Super XR, o FC eu joguei pouco, então eu vou pegar emprestado com o Nebacetim, o Spartan Champions, que eu joguei com ele, seria bem bacana. Não mais isso aí, depois eu faço um vídeo mostrando as minhas obras digitais. Um abraço, até mais. E aí 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 E aí